Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia. Tô aqui pra falar pra vocês aqui sobre a Amazfit Band 5, fazer um review completasso dela mesmo aí da minha experiência de uso. Já estou utilizando aí um bom tempo ela e eu vou demonstrar pra vocês aqui o que eu gostei, o que eu não gostei, quais são as novidades e o que realmente me encantou nessa Smart Band aqui que tá dando que falar aí pelo fato de vir depois da Mi Band 5, né? Será que ela realmente é uma cópia da Mi Band 5 ou tem funções extras? Bom, a primeira coisa que eu vou deixar pra vocês vai ser o link na descrição de onde eu comprei. O preço dela tá bastante atraente, eu vou comentar ainda nesse vídeo quanto que eu paguei e quanto que tá agora. E além disso, lá no nosso grupo de ofertas também sempre atualizo o preço dela pra deixar aí pra vocês sempre comprar no melhor possível com as melhores condições de pagamento e também de frete. O link tá aí embaixo na descrição. Bom, a primeira coisa que a gente pode destacar dela é que é um produto que se assemelha muito, inclusive a caixa da Mi Band 5. A caixa da Mi Band 5 tá aqui, ó. É muito parecido mesmo, muda só a cor, que a Mi Band 5 é preta e essa aqui é branca, né? E a forma de abertura da caixa também é uma forma diferente. Você tem que rasgar ela, né? Eu não curti isso, achei que poderia ser o cortinho aqui, que seria bem mais fácil, mas tá tudo certo. A proposta do primeiro contato com o produto é um pouco diferente do que a Mi Band 5. E aí dentro da caixa dela você vai encontrar o manual aqui dentro, né? Que é aquele manual gordinho que, obviamente, ninguém lê. Aqui dentro vem o carregador dela e aqui vem envolto em um plástico a Mi Band, né? O carregador dela é essa pecinha aqui que é idêntico tanto na Mi Band 6, na Mi Band 5 e aqui na Amazfit Band também. É o mesmo produto que você vem simplesmente aqui, ó, nessa parte de trás e vem com o carregador e pluga aqui que ela já vai começar a carregar imediatamente. Ele fica preso por energia magnética e essa outra ponta você pode colocar no seu PC ou até mesmo na tomada que vai dar certo. Bom, primeira impressão com o produto na mão, eu percebo que é um produto muito leve mesmo, produto jeitoso, cara. Bem jeitosinho, tem 24 gramas, é idêntico com a Mi Band 5, logicamente, em questão de pulseira, em questão de tela. Eu percebo só que é um pouco mais achatada. Vamos fazer um comparativo com a Mi Band 5 em breve aí, só você ficar inscrito com o sininho ativado que você vai receber. E eu percebi que o botão tátil dela também mudou um pouquinho esse botãozinho aqui, ó, ele ficou achatadinho e na Mi Band é um desenho redondo. Mas nada que modifique o verdadeiro propósito desse botão, que é simplesmente você tocar para depois você vir, desbloquear e começar a usar o produto normalmente por aqui. É um produto de 24 gramas, igual eu disse, muito levinho mesmo. Isso aqui é para quem realmente não gosta de usar relógio pesado, né, pelo fato de ser um produto muito, muito, muito leve e não incomodar em nada. Dá para dormir, dá para tomar banho tranquilamente. O núcleo é bastante pequeno, né, no braço aqui, vou até colocar para demonstrar para você ver. Você pode até deixar ela apertada no máximo aqui, ó, que não vai incomodar em nada. Dá para você realizar atividades físicas, ó, que não incomoda em nada, nem parece que faz parte realmente um negócio no seu braço. Parece até que é uma parte do seu corpo, cara. Chega a ser até engraçado dizer isso para vocês. É uma pulseira muito confortável mesmo, que você tocando nela você já percebe que tem uma característica emborrachada, se eu não me engano é TPU, mas é muito boa mesmo, cara. Você pode suar tranquilamente que ela é antitranspirante, né, que o suor sai por aqui pelos outros poros, né. E dá para você perceber que eu venho usando muito costumeiramente porque eu estou até mais branco nessa parte aqui pelo fato de tomar muito sol com a Amazfit Band 5. E para retirar da pulseira é muito simples, galera, ó, aqui atrás, ó, você consegue ver as demarcações e aqui você vem pela parte da frente e empurra ela para frente assim e puxa para trás dessa parte, ó, pronto. Já tirei, é muito simples mesmo, você pode lavar, inclusive, pode trocar de pulseira, comprar outras pulseiras que vai dar tranquilamente. Aí para colocar é muito simples, você vem aqui, ó, nessa parte, coloca ela, encaixa, depois empurra essa parte para baixo, depois é só você redirecionar ela para ficar retinha, ó, certinho. Aí coloca no seu braço e já era, muito simples mesmo. Bom, vamos falar um pouquinho do carregamento dela. Quanto tempo demora para carregar 100%? A partir do momento que você pluga e coloca na tomada, até mesmo no seu PC, na tomada para chegar do 0% até 100% vai até 2 horas, 1h50, 1h55. Agora, se ela já estiver carregada aqui com 30%, 40%, colocando na tomada vai em média 1h30 para carregar tranquilamente. É só você deixar lá que assim que ela acabar, ela vai dar uma vibrada mais forte. É só você tirar e aproveitar a sua Smart Band. Tela da Amazfit Band 5. É uma tela de 1,1 polegadas, AMOLED, muito boa mesmo, resolução de 126 x 294. Conforme você pode perceber, ó, essa parte aqui, que é essa parte que está nitidamente mais clara, é a parte da tela dela. Já a Ami Band 6, que é essa aqui que está desse lado, eu vou até soltar o vídeo no canal em breve, comparativo, ocupa quase todo o espaço aproveitado pela tela. Já essa aqui é só um quadradinho, tem um botãozinho, mas eu percebo que ela é muito boa mesmo. Eu opto sempre por colocar watch faces que são negras aqui de fundo, porque não parece que de fato ela foi recortada em um quadradinho colocada. Ela é resistente a água em até 50 metros, então você pode colocar ela para tomar banho, inclusive até recomendo que você dê uma lavada nela quando você está tomando banho, porque isso aqui previne, inclusive, para você fazer uma higiene boa, né, já que a gente passa álcool na mão, porque não lavar a Ami Band também. Mas lave com água corrente, não passe álcool. Se você quiser mergulhar com ela, ela tem até esportes aqui, inclusive de natação, sem problema nenhum, até 50 metros, como eu disse. Bluetooth na versão 5, tem também bateria de 125 mAh, que promete uma autonomia de até 15 dias. Mas vou ser sincero com vocês, com tudo ativado aqui, que eu utilizo isso aqui para caramba para fazer esportes, deixo para monitorar o sono, para monitorar a respiração durante o sono, eu tenho aí uma autonomia de 8 dias, até 8 dias. Pode ser que chegue a 7, 8 dias. Então perceba assim, que se você for usar ela no talo mesmo, no máximo das funções, você vai ter até 8 dias. Agora se você medir batimentos cardíacos de vez em quando, não aproveitar tudo que ela tem para oferecer, aí você vai ter uma autonomia muito maior. Perceba também que em relação às atividades físicas, ela tem a mesma coisa da Mi Band 5. Se você rolar aqui para cima, você vai perceber que o menu treino está aqui. E aqui nós temos 11 atividades físicas disponíveis para você aproveitar. Quando você não encontra a atividade física que você quer fazer, você vem aqui no estilo livre, clica. Aí ele dá as opções para você apertar a pulseira, você clica aqui e ele já começa a monitorar automaticamente. Eu sempre faço corridas no meu dia a dia aqui e percebo que antes dela atualizar para essa nova versão de firmware dela, que é o sistema, ela estava monitorando errado, estava dando 8 km. Depois da atualização ela melhorou para caramba e agora está dando exatamente a distância que eu uso aqui para correr, que é de 6 a 6,5 km. Aqui nessa parte de trás dela, nós podemos ver nitidamente que tem sensores e esses sensores são diferentes do que na Mi Band 5. E a diferença mais notável que eu percebi é que além do acelerômetro, do giroscópio, o sensor óptico dela, o frequencímetro cardíaco, o sono, ela também mede a respiração durante o sono. É lógico que é uma função beta ainda, conforme eles descrevem lá no aplicativo. E também tem oxigenação no sangue, né? E eu percebi que os sensores são bastante precisos mesmo. Ela pisca verde nos sensores aqui para monitorar os batimentos cardíacos e o estresse. E quando é para medir a oxigenação no sangue, é um sensor vermelho que fica piscando. Eu achei bastante interessante porque diferencia de fato que é um sensor que está medindo aqui com a maior precisão possível. E agora vamos falar um pouco do aplicativo dela, que monitora exclusivamente a Amazfit Band 5. É esse aplicativo aqui, é o aplicativo do Zip, é o Zep, sei lá como pronuncia. Esse aplicativo eu percebi que é um aplicativo muito completo mesmo, até mais completo do que o Mi Fit, né? Porque controla Mi Band. Aqui você tem um overview principal, né? Das calorias, batimentos cardíacos. Inclusive aqui embaixo você consegue ver a gordura corporal, peso, circunferência da coxa, várias coisas legais aqui que eu percebi que no Mi Fit é meio difícil de encontrar. Então aqui é muito mais preciso do que o Mi Fit. Eu percebo que é um aplicativo muito clean mesmo e que respeita as pessoas que não entendem muito de mexer no aplicativo, pelo fato de ser muito simples. E aqui eu vou mostrar das atividades que eu tenho feito nos últimos dias. Vou clicar aqui e vou mostrar para vocês nos últimos 365 dias aqui. Olha só que legal. Aqui eu fiz o monitoramento de uma corrida, deu 6,87, 5,22, 7,63. Perceba que aqui está mais, está marcando a mais porque ainda não tinha atualizado e que já está marcando mais preciso. Se eu clico na atividade, mostra exatamente aqui no mapa onde que eu percorri. E rolando para cima aqui, mostra também estatísticas referentes ao exercício, que são estatísticas ótimas para você ver aí o seu desempenho aí como um atleta. E aqui nessa aba perfil, você já consegue monitorar a sua Amazfit Band 5. Clicando aqui, você vai ter para colocar as notificações, alarme, alerta de apps e também várias alertas de ociosidade aqui conforme a sua Amazfit Band seja apareada com o aplicativo do Zip. E também mostra aqui a quantidade de bateria que ela tem e a última carga que você fez nela. Bom, vamos falar um pouco de funções extras. Cara, dessa Amazfit Band 5 aqui, o que mais me atraiu nessa função extra é a Alexa. Você simplesmente desbloqueando a sua piceira e arrastando para o lado, já conecta diretamente a Alexa. Então, eu vou falar com a Alexa rapidinho aqui, arrastando para o lado, ó. Temperatura para hoje. No momento, você está fazendo 27 graus Celsius. À noite, a mínima será de 15 graus Celsius, que você tenha uma ótima tarde. Obrigado. Imagina, estou aqui para isso. Bem legal mesmo, cara. Para você que tem a Alexa aí na sua casa, que tem Ecodot, você pode aproveitar isso aqui para fazer, inclusive, um ecossistema da Amazon, cara. Muito bom mesmo. Outra função extra que também gostei bastante é a oxigenação do sangue. Você rolando para cima aqui, você já consegue ver, ó, que tem o formato de uma borbolinha de sangue. Eu vou até fazer uma medição agora em tempo real para vocês verem aí, ó. Aqui não vai dar para medir porque ele pede para algumas instruções para mim fazer, colocar o braço em cima da mesa. Só que vai estar aparecendo para vocês aí agora uma imagem de uma medição que eu fiz. Inclusive, ele dá aqui, ó, algumas instruções do que é normal, qual que é o percentual certo da oxigenação do sangue, dentre outros fatores. Nesse momento aí de pandemia, é uma ótima você estar fazendo a medição, porque, inclusive, vários oxímetros profissionais utilizados pelo pessoal da saúde é bem parecido com o oxímetro aqui da Masfit Band, por incrível que pareça, cara. E também as funções campeãs que todo mundo gosta nessa pulseirinha aqui, seria basicamente isso aqui, ó. Vou rolar para o lado, ó, a Alexa passou, passou as notificações. Esse controlador de música onde você consegue dar play, pular, voltar a música ou até mesmo aumentar e diminuir o volume dela. Voltando aqui mais um lance, nós temos as notificações, ó, que a gente consegue ver tranquilamente aqui uma grande quantidade de caracteres rolando para cima, ó. Já outras smartbands, infelizmente, não tem essa quantidade de caracteres. e ela acaba cortando. Então, isso aqui é realmente muito campeão mesmo. Tem também a função pai dela aqui, que é uma função herdada já pela Mi Band 5, que você consegue ver exclusivamente tocando aqui. Você vai ver a numeração da sua saúde em si, né, quanto que você está performando de acordo com os esportes. Quanto mais esportes você praticar, mais for sua vida ativa, melhor vai ser o pai aqui, vai estar aparecendo para você nos últimos dias. E ele dá uma explicaçãozinha aqui breve também do que é o pai. E tem outras funções campeãs também aqui, no menu da Mi Band, conforme você vai rolando aqui, você percebe no mais. Depois aqui, rolando mais para baixo, nessa questão aqui de encontrar dispositivo, você toca, imediatamente seu telefone vai começar a tocar, ó. Caso você perca ele, você já consegue encontrar exclusivamente onde que está perdido seu telefone. Desvantagem unicamente no iPhone é que você tem que ficar com o aplicativo do Zip aberto para funcionar essa função. Já no Android, não precisa. Nós temos também aqui o medidor de estresse, né, que é bastante preciso aqui. Conforme você vai rolando os menus, você já consegue perceber e achar ele exclusivamente aqui, ó, no estresse. Eu percebo que estou relaxado e você consegue ver o histórico também rolando aqui para cima. Também o famoso e tão famigerado Frequencímetro Cardíaco, né, que é esse daqui que faz sempre a medição conforme a sua necessidade. Aqui mede as batidas do seu coração. E, inclusive, essa Masfit Band já tem a função que se você tiver algum problema de coração aí, já estiver passando por apudos, ela vai começar a vibrar sem parar para você procurar um médico o mais rápido possível. A troca de watch face por aqui, ó, você toca na tela segura. É muito boa mesmo. Perceba que você pode rolar aqui para cima. E todas as watch faces que tem esse símbolozinho, você pode trocar, inclusive, aspectos que estão aqui na watch face, ó. Por exemplo, eu troquei já, né, mas eu posso clicar. Vou clicar aqui nesse ícone, ó, ok. E aqui eu consigo trocar, ó, qual objeto que eu vou deixar em cada parte, ó. Eu posso alterar o que tem aqui, ó, e posso alterar o que tem aqui também. Do jeito que eu quiser, se eu quiser deixar assim, eu toco o seguro. E pronto. Do jeito que eu deixei, vai estar aparecendo na minha Masfit Band 5. A função levantar para ligar também é uma das funções melhores desde a Mi Band 3, que vem sendo muito bem implementada aqui nos dispositivos da Xiaomi. E dentro do aplicativo do Zip aqui, nós temos uma loja, cara, infinitamente cheia de watch faces para a Masfit Band 5. Quando a gente clica aqui, ela faz o pareamento, sincroniza. A gente clica em loja e percebe que aqui, ó, tem muitas e muitas watch faces, inclusive, qualificadas pelos usuários, ó. Mostradores de relógio mais recentes, classificação. Você pode clicar em mais aqui, inclusive, ó, que vai ter uma lista gigante aqui de watch faces, ó. Vou voltar aqui, tem mais, ó, foto, watch face, tem também watch face simples, fashion. E cada vez que você vai clicando em mais, você vai percebendo que a quantidade dentro das lojas é muito grande mesmo. E se você quiser, basta clicar, depois clica para sincronizar. Ela transfere diretamente aqui para dentro, sincroniza rapidamente aqui para a Masfit Band 5. Pronto, sincronizou, ó. Posso minimizar e olha só que legal, ó, aparece aqui diretamente já na tela AMOLED da Masfit Band 5. A questão de pulseira também, a mesma pulseira que você utiliza na Mi Band 5, você pode utilizar também na Masfit Band 5. Se eu colocar aqui, ó, tirar ela e colocar uma pulseira da Mi Band 5, você vai perceber que é o mesmo encaixe, ó. Prontinho, ó, mesma coisa, posso ajeitar ela aqui agora, ó. Você consegue usá-la tranquilamente desse jeito aqui. É o mesmo corpo, só tem um pouquinho mais de achatamento aqui nessa parte, só que serve tranquilamente e você não vai ficar dependente aí de pulseiras da Masfit Band 5. Preço e onde que eu comprei? Vamos lá, paguei R$ 250,00 da Masfit Band 5 na Amazon, quando ainda tinha acabado de chegar aqui no Brasil, só que você consegue encontrar tranquilamente por hoje R$ 230,00, R$ 220,00 facilmente. Eu vou deixar o link aqui embaixo do melhor preço e com frete bem rápido para entregar aí na sua região. E lá no nosso grupo de ofertas também vai sempre surgir oportunidades para você comprar com preço excelente. Minha conclusão que eu tenho é um excelente custo-benefício para quem pratica atividade física, para quem quer uma Smart Band, um acessório muito simples e que também, ao mesmo tempo, muito estiloso e leve para você utilizar no seu dia a dia. E que você que quer monitorar a sua saúde está muito bem servido com a Masfit Band 5. Recomendo a compra sem dúvidas e é um objeto que fiquei bastante surpreso. E você, o que você acha da Masfit Band 5? Prefere a Mi Band 5, Mi Band 6 ou outra Smart Band aqui que eu não coloquei na bancada?